Olá pessoal, no vídeo de hoje do canal do Roberto Silva, paisa do Davila, vença o Real Surubim. Ainda você vai conferir no vídeo de hoje, time do Botafogo parou suas atividades por conta da pandemia. Tudo isso daqui a pouquinho, torcedor! Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá torcedor, eu sou o Roberto Silva e é uma alegria muito grande ter vocês aqui no meu canal. Se você é novo ainda não é inscrito, se inscreva, acione o sininho de notificações para que vocês possam receber aí as novidades do meu canal. Vamos falar de futebol, amador? No final de semana, no campo do Turinão, a equipe do Pais Sandu recebeu a forte equipe do Real Surubim. E com o melhor desempenho dentro de campo, a equipe do Pais Sandu fez o dever de casa e aproveitou bem as oportunidades de gol que surgiram na partida e venceu a forte equipe do Real pelo placar de 3x2. O técnico Tom, e aí, foi um bom resultado? Essa vitória de 3x2, cima da equipe do Real Surubim? Realmente foi um jogo aí bem disputado, onde a nossa equipe começou com um bom jogo aí. Fizemos no início aí logo 1x0, depois enfriamos aí para 2x0. Aí a equipe dele lá de número de falta lá, 2x1, a gente fez 3x1, no fim do jogo eles fizeram 3x2 aí. Mas eu acho que pelo que a equipe apresentou hoje, foi um grande jogo, acho que é merecer a vitória. Apesar que o time dele aí no final se focou um pouco, mas está de parabéns às duas equipes, principalmente aí a equipe do Pais Sandu, que conseguiu sair vencedor aí da partida. O que foram os gols? Os gols foi, o primeiro foi de Fidele lá no contra-ataque, o De tocou para ele, ele pegou o gol. O segundo foi de Carlinho e o terceiro foi de Caio. Terminando o jogo aí, 3x1, 3x2 para a gente. E essa vitória dedica a quem, cara? Essa vitória aí eu dedico a todos aí que falam Pais Sandu, a todos os ouvintes, a minha família aí, a minha esposa, e todos aí que torcem para a nossa equipe aí, Roberto. Sucesso, cara. Obrigado, obrigado aí a todos, e fiquem aí com Deus, e tudo de bom aí, estamos aí. Já o adversário, a equipe do Real, teve também um bom volume de jogo, ainda tentou reagir na etapa complementar, fazendo dois gols, mas não foi o suficiente para bater os donos da casa e acabou perdendo pelo placar de 3x2. O jogador Igor, apesar da derrota, foi um bom amistoso? Foi um jogo bom, enfrentamos uma equipe de grande qualidade, que é a equipe do Pais Sandu da Vila, que toca muito meia bola. Infelizmente, a gente conseguiu competir de igual para igual, né? Perdeu o jogo 3x2, mas foi bom, partida equilibrada, e no final venceu o que foi o melhor. Continuando ainda, falando da equipe do Real, o Surubim, a equipe voltou na etapa complementar com muita determinação, com muita mudança e conseguiu ainda diminuir, marcando dois gols, mas não foi o suficiente para vencer e bater os donos da casa e acabou amargando aí a derrota pelo placar de 3x2. O jogador Sandro, apesar desse resultado ruim, mas foi um grande amistoso. Foi um jogão, graças a Deus, ninguém se machucou, uma bela partida. Infelizmente, não saímos com um resultado bom, mas saímos com um grande futebol, com certeza temos que mostrar ainda a partida. Tem muito que mostrar ainda o Surubim, tem que estar respeitado, e aí vamos jogar mais e mais e melhorar para sair com a vitória, se Deus quiser. A equipe mostrou reação, né? Chegou ainda a fazer dois gols, né? Foi, em momento nenhum a gente baixou a cabeça. Ficamos dois gols por fora, mas voltamos até o fim, um pouco não serve com empate, mas é assim mesmo. Faltou perna, faltou caprichar mais na finalização, mas vamos lá, se Deus quiser, na próxima, se Deus quiser. Todo mundo sabe que a gente está atravessando uma fase de pandemia muito difícil e o esporte de amadores, de uma maneira geral, está parado, não só aqui em Surubim, mas em toda a região. E a equipe do Botafogo da Alexandre Mareira, no último domingo, no campo do Carneirão, onde enfrentou a forte equipe do Mareira, venceu pelo placar de 1x0. Antes de iniciar o amistoso, o presidente Alexandre, juntamente com o diretor e a comissão técnico, fizeram a reunião e ficou decidido que a equipe do Botafogo vai parar as suas atividades para preservar a saúde e o bem-estar de seus jogadores, do seu elenco. Parabéns aí, né? A comissão e também o presidente, que a saúde da gente a gente tem que preservar mesmo, tem que estar em primeiro lugar, acima de tudo. E o técnico Vavada, e aí Vavada, a equipe do Botafogo vai parar mesmo as suas atividades? É verdade, Praguinho. A gente vê a reunião, a diretoria, e vamos parar pelo menos os três domingos. Eu sei que o Pelado é bom todo dia, mas o que vale é a saúde. A gente está vendo, minha esposa trabalha em hospital, e o aumento desse Covid está demais. E a gente vai dar as paradas, que se Deus quiser, daqui uns 15 dias, 20 dias, a gente volta a jogar de novo. Mas gostou dessa volta do Botafogo? Foi bom jogo. Domingo foi um jogo que a gente vai para o redor. Hoje ganhou com o Carneirinho de 1x0, que é bom demais. Eu nunca vi tão bom ganhando para o Carneirinho, faltando dois jogadores expulsos, é melhor ainda. Bom, gente, quero agradecer aos 149 inscritos no meu canal. Parabéns a vocês, né, que estão se inscrevendo, estão ajudando o meu canal a crescer. Isso eu fico muito feliz. Isso, pra mim, é uma satisfação de muita alegria. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, acione o sininho de notificações, para que você possa receber as novidades do meu canal. Deixe seu comentário, deixe seu like. Bom, gente, essas são as informações que eu queria passar para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.